Olá sejam bem-vindos todos antes de começar o vídeo se inscreva em nosso canal e deixe seu like hoje vamos falar sobre busto do Deus Hermes e encontrado por trabalhadores em esgoto de Atenas segundo arqueólogos a estátua tem o estilo de Alcâmenes um dos maiores escultores da Grécia e fazia parte de antigas colunas herméticas da cidade o Ministério da Cultura da Grécia anunciou a descoberta de um antigo busto do Deus grego Hermes em ótimas condições durante obras no esgoto central de Atenas na última sexta-feira 13 a peça provavelmente fazia parte de uma coluna hermética comum na antiguidade como sinalização nas ruas segundo a revista DH a cabeça esculpida a cabeça foi descoberta uma profundidade 1,3 metros no início os especialistas acreditaram que a cabeça era uma representação de Zeus no entanto investigações posteriores revelaram que se tratava de um busto de mármore do Deus Hermes segundo especialistas o busto parece ser de cerca de 300 antes de Cristo ou do final do século 4 antes de Cristo e retrata o Deus em uma idade madura algo que contrasta com suas habituais representações de quando era jovem a descoberta foi imediatamente transferida para um armazém do eforato das antiguidades departamento que se dedica à proteção de artefatos o Ministério da Cultura Grego declarou que a cabeça é no estilo do famoso escultor grego Alcâmenes relata o Estados Unidos da América Tchudei Alcâmenes viveu no século 5 antes de Cristo e foi considerado um dos melhores escultores da Grécia antiga Hermes filho de Zeus foi um dos 12 deuses olímpicos e ficou conhecido como mensageiro dos deuses no entanto ele também era o patrono do comércio das fronteiras da diplomacia das viagens e dos rebanhos o que achou desde vídeo conte para nós nos comentários se inscreva em nosso canal e deixe seu like obrigado a todos e até o próximo vídeo